Com o fim das altas temperaturas e chuvaradas ao longo do dia, o outono inicia em 2022, trazendo a partir do mês de abril manhãs e noites mais frias. É interessante falar que o outono, para grande parte do país, incluindo Minas Gerais, corresponde à transição entre a estação chuvosa, a nossa estação chuvosa pega os meses de primavera e verão, e os meses de outono e inverno correspondem à nossa estação seca. Então, o início da estação, ele representa o fim da estação chuvosa, lembrando que o outono começa no dia 20 de março, então, em março nós estamos encerrando a estação chuvosa, e os primeiros dias do outono, eles mantêm características muito semelhantes ao final do verão. Mas apesar do início da estação ser bem parecido com o verão, a mudança é perceptível devido ao tempo seco. A partir do momento que a estação avança, a gente começa a ter dias mais secos, né? As chuvas se tornam cada vez mais raras, normalmente associadas à passagem de frentes frias. À medida que começa a avançar a estação, principalmente mais para o final de abril, início de maio, a gente percebe que as manhãs se tornam mais frias, as tardes costumam ter uma temperatura mais agradável e a noite esfria novamente. Então, de maio para frente, a gente não espera muita chuva para o estado. Conhecida por ser a estação das frutas e do clima fresco, o outono também registra um aumento de doenças respiratórias devido à baixa umidade do ar. É um momento em que a umidade do ar vai normalmente estar abaixo do que habitualmente a gente vem vivendo, e isso aumenta o risco de uma série de infecções respiratórias, não só infecções de vias aéreas superiores, né? De piora de rinite, sinusite, amigdalite, mas também infecções de vias respiratórias inferiores, principalmente pneumonia, infecções virais, né? Tanto causada por influência quanto pela covid mesmo. Então, é um momento de maior cuidado. Acho que do ponto de vista de cuidado e prevenção, o principal seria a vacinação. Não só a vacinação anti-Sars-CoV-2, né? A covid-19, mas também vacinação anti-influenza e vacinação anti-pneumocócica. E para evitar as doenças da época, hábitos que já são conhecidos são importantes para se proteger. Então, aqueles que têm comorbidades importantes, ou então uso de imunossupressores, seria interessante que eles mantivessem o uso de máscara, mesmo quando a flexibilização permitia a sua retirada. E aí